Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. E aqui eu tô falando direto de Pariqueraçu, meu, dia dos pais, né? O Ogrão tá com o velhão dele aqui, e aí eu resolvi mostrar a máquina do velho pra vocês. Não posso perder tempo, né? Aí, gente, a maquininha do meu pai, ó, olha o velho, hein? Meu pai vai fazer 80 anos, o meu velho é antenado, meu pai é antenado. Aí, ó, a maquininha do meu pai aqui, é uma X6 450, tá? Da Corsair. Vou pedir já pra ele atualizar pro SSD, mas tá com HD de 1 TB. Aí, ó, placa-mãe dele aqui, eu não só consegui ver, eu tentei ver o nome da placa, eu não consigo, mas tá com o chipset, olha lá, o H110, tá vendo aqui, o H110, tá vendo? 4GB de memória da Corsair, e tá com G3930, um Celeron de sétima geração, né? Cara, maquininha equilibrada, meu pai não mexe muito com essa parte de hardware, né? É um senhor já, né? E o que que, deixa eu mostrar pra ele aqui, ó, ele tá aqui, mas ele não quer colocar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já falei pra ele se ele quer colocar. Olha a plaquinha que ele tem aqui, ó. Olha que pequenininha, cara, entrada HDMI, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, ó. Plaquinha básica, tá? Mas assim, tá vendo a DVD, DVD-ID, tá vendo? HDMI e VGA. É uma, olha lá, uma GT 710, tá vendo? Mas assim, ele não usa, a plaquinha tá aqui, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Parte number dela tá aqui, mas ele não usa, você entendeu? Então assim, é uma maquininha super equilibrada, um gabinete slim, tá vendo? Olha lá. Ele usa o Wi-Fi aqui, olha lá. Tá no sítio aqui, vocês tão vendo até o galo aqui, né? Aí, ó. Né? A placa é boa. O monitor do meu pai, esse aqui, ele põe na tela aqui, tá vendo ali, ó? Dá pra ver? Aí dá pra vocês verem aqui os 4 GB de RAM. Olha lá. Tá vendo? Essa é a máquina do meu velho, eu me homenage pra ele, né? Dia dos pais, deu um abração nele. Ele mora num sítio aqui, né? Meu pai é muito antenado com essa parte de China, né? Essas coisas, né? E meu pai gosta... Agora vocês vão ver uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Olha o papel de parede do meu pai. Ó, eu vou fechar aqui. Ele é canhoto, cara. Né? Olha lá. Aqui tá aqui o HD de 1T que dá pra vocês verem aqui. Olha, ó. Agora lembra do Ogrão, né? Você sabe que o Ogrão gosta de mexer com vocês, né? De falar do James Webb e tudo, né? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês de onde que vem aqui as coisas. Olha, ó. Olha o que que o velho gosta. Entendeu? Essa aqui, gente. É por isso que o Ogrão gosta tanto de astronomia. Isso aí vem da família. Meu pai adora essa parte de astronomia, cara. Então, encerro esse vídeo curto aqui pra vocês. É uma homenagem ao meu pai. Uma homenagem ao dia dos pais, né? Que vocês estejam passando com os seus pais, os pais dos seus pais, né? É um dia especial. Eu tô com o meu pai. É um dia especial pra mim também. Eu espero que esse dia, né? Esse vídeo curto que eu fiz pra vocês aqui, né? Não devia ter o toque do Ogrão, né? Tem meu toque aí, né? Uma homenagem minha pra vocês e pro pai de vocês, né? E pra gente que também que eu sou pai. Vocês, né? Muitos dos inscritos são pais, né? E é isso aí, gente. E tem inscrita também que tem, né? Esse lá do pai, né? Às vezes tá com a família, tá cuidando, né? É pai e mãe, né? Eu sou pai e mãe também, né? Então, é isso aí, gente. Um abraço a todos. Que vocês possam estar curtindo com os seus pais aí. E é o toque do Ogrão, né? Com essa galáxia aqui em movimento, né? Mostrei o hardware do meu pai. O hardware até que atualizadinho. Você viu, né? Que maquininha já é um tera, né? Tem uma plaquinha de vidro que ele pode usar. A maquina dele tá equilibradinha, né? E meu pai curte muito essa parte aí. Então, essa parte de astronômio vem daí, ó. É a herança, né? Do meu pai. E é um pouquinho da minha família pra vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Considerem apoiar o canal do Ogrão, né? O Pix, né? E eu agradeço a Balona Informática. Eu me ajudo a Héctor, o Thiago aí. Parabéns pra vocês aí. Pelo dia de vocês também. Tá bom? O Ogrão da Informática agradece. Um bom dia a todos.